...dos palancas negras para o duplo empate diante do Níger, o astro da seleção nacional, Gelson Dalla, lesionou-se no empate do Al-Walker frente ao Al-Ryan. O Al-Walker venceu por duas bolas sem resposta na quinta jornada da Star League do Catar, com Gelson Dalla a abrir o marcador, a passagem do minuto 8, com esta obra de arte. Vem a pena ver de novo este golaço do craque angolano. O astro e maestro angolano estava a voar no encontro, tendo aos 28 minutos colocado o seu companheiro na cara do golo, mas o 2 a 0 não se concretizou. Minutos depois, o seu companheiro de equipa, Gomes, fechou o placar. A fechar a primeira parte, Gelson Dalla ainda espreitou o bis, mas o esférico saiu ao lado. Entretanto, o atacante angolano foi substituído aos 71 minutos devido a uma lesão. Ainda não se sabe ao certo a gravidade da mesma, nem o tempo de paragem. Com esta vitória, o Al-Akra soma oito pontos e ocupa o quinto lugar da classificação.